E aí, falta o quê? Falta o quê? Falta o quê pra demitir esse técnico incompetente? Falta o quê? Falta o quê pra tirar o Ribamá do Vasco? Hã? Falta o quê? Falta o quê pra tirar o Pikachu? O que que tá faltando? Tá faltando o quê? Tá faltando o quê, Campello? Ribamá! Tá faltando o quê, Campello, seu covarde? Tá faltando o quê?